Obrigado, hoje 7 de setembro é um dia muito importante dizer a todos aqueles do Patrocínio Online que nos acompanham Dizer a importância, o 7 de setembro é motivo de orgulho, motivo sim, de muita independência É uma independência que você faz diariamente, independência financeira, independência do trabalho, independência de saúde Isso tudo você conquista no dia a dia Então parabéns aos nossos amigos patrocinenses, aos pais, mães que vieram aqui E parabéns em especial às nossas crianças, que maravilha, que desfile lindo, que momento magnífico Hoje é um dia de comemorar, de ter civismo, de amor à pátria Então parabéns ao nosso país, maravilhosa aqui ao Brasil A gente percebe que as pessoas de bem, que as famílias querem isso Querem harmonia, querem tranquilidade, e é isso que é importante Foi muito bonito ver tudo isso aqui hoje Obrigado, prefeito Obrigado a você Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os seguidores desse importante site de comunicação Para patrocínio em toda a região Graças a Deus, sucesso, balanço positivo Neste momento, quero agradecer aqui, Jonathan Todas as instituições que participaram conosco O desfile só foi bonito porque, primeiramente, Deus abençoou Claro, é, nós temos que agradecer a Deus Mas, nós tivemos momentos de várias reuniões onde as pessoas puderam opinar, sugerir Então foi um trabalho construído a várias mãos E com isso, nós tivemos um resultado espetacular aqui na avenida Então quero agradecer a todos E foram, no total, nós temos mais de 100 instituições participantes 2.300 pessoas passaram pela avenida Como você pode, né, visualizar, Jonathan, né E você tem todo o registro Todos os trabalhos construídos Trabalho feito com compromisso Com amor, com dedicação Por isso, essa maravilha espetacular O desfile Na verdade, nós tivemos 6 carros alegóricos É um trabalho grandioso É um trabalho de mais de 3 meses É um trabalho que não é fácil de ser realizado E nós temos o nosso Serginho, parceiro Trabalho conosco Quero agradecer o Serginho também E eu quero aproveitar a oportunidade, Jonathan Para agradecer uma pessoa Que sempre ajudou no desfile E ele merece agradecimento O senhor Lindon e o Juliano Da Lindon Máquinas Sempre coloca seus tratores na avenida Então quero agradecê-los aqui de coração